Dois vermes agora vão correr o risco de pegar corona na papuda depois que balearam um jovem durante um assalto em Santa Maria. O rapaz foi atingido no antebraço direito e no abdômen ao esboçar uma reação. O desfecho dessa história a gente confere agora a reportagem do nosso Mauricinho da Notícia. Então vai que eu tô te vendo, Lucas Móveli. O crime foi na tarde do dia 21 de março. A vítima estava em uma padaria que fica naquela comercial a poucos metros do local do crime. Em seguida, ela foi embora, mas foi neste momento em que os bandidos começaram a acompanhar de longe. A vítima então, mexendo no celular, passando por essa calçada, foi abordada, mas como a vítima estava bastante concentrada, mexendo no celular, nem percebeu que se tratava de um assalto. Foi por isso que um dos bandidos resolveu atirar. O tiro acertou o braço direito e também o abdômen dela. Em seguida, os criminosos fugiram, tomando rumo ignorado em uma bicicleta. O corpo de bombeiros militar foi acionado. Prestou os primeiros socorros para a vítima, o adolescente de 17 anos, e encaminhou para o Hospital Regional de Santa Maria, onde ficou internado por duas semanas, saindo na manhã desta quinta-feira. Segundo a polícia, a família está se mudando aqui da cidade, justamente por medo. Desde o dia do crime, a delegacia efetou diversas diligências e de imediatos tomamos conhecimento que eram dois autores. Diante dessas informações, buscamos ali por imagens que pudessem ter eventualmente flagrar dessa ação. Não flagramos exatamente a ação, porém, conseguimos encontrar imagens que mostram a vítima saindo minutos antes do corrido de um comércio próximo e, na sequência, passam duas pessoas de bicicleta logo atrás em direção à vítima. Então, desconfiamos que pudessem ser essas pessoas autores. Concomitantemente, a delegacia recebeu uma denúncia anônima, dizendo que os autores seriam pessoas moradoras da região e que os apelidos deles seriam neguinho e menor. De pronto, a vítima reconheceu os dois elementos, que foram presos depois de um mandado de prisão expedido e cumprido pela 33ª DP. Na casa do vulgo menor, que de menor não tem nada, a polícia encontrou várias poções de cocaína, além de um revólver calibre .38 e munições. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e também pelo crime de tentativa de latrocínio. Já o vulgo neguinho, com passa deste menor, também foi preso por tentativa de latrocínio. Ele informou que, a princípio, não tinha pretensão de cometer nenhum assalto naquele dia. Estava apenas dando um passeio com o colega dele e que estaria armado. Porque vinha sofrendo ameaças de alguns desafetos. No entanto, viu a vítima caminhando sozinha pelo local e, segundo ele, deu uma coisa do satanás nele e resolveu abordar a vítima. A vítima não entendeu muito bem o que estava acontecendo, no que o autor se desesperou e acabou efetando um disparo na vítima. Os dois foram levados para a delegacia, onde estão à disposição da Justiça. DF Alerta, a Real, sem caô.